Conversa com o meu povo A quem deve chegar a evangelização? Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos vários níveis aos quais a palavra do evangelho deve chegar Gosto muito de fazer uma imagem quando a gente Num lago ou numa piscina Jogasse uma coisa pesada ali no meio Formam-se estas ondas Ou como a gente atravessa a baía ou o rio Ali pertinho do barco Tem aquelas ondas que se formam mais fortes E depois, estas ondas Elas vão se tornando mais frágeis Eu enxergo três níveis A onda que vai chegar até a margem Mais frágil O meio do caminho E aquelas ondas que estão ali mais próximas De onde você lança Algo forte e pesado no meio da água A evangelização é assim E a vida da igreja é assim Nós temos pessoas que, vamos chamar assim, são de caminhada Que participam de paróquia, de comunidade Participam de movimentos De grupos, de serviços da igreja Que estão comprometidos Que tem uma vida sacramental Nós temos no meio Muitas pessoas que participam De certa forma da vida da igreja Que vão à missa do domingo Ou alguns vão uma vez ou outra Mas que não chegaram a este engajamento Mais profundo da vida da igreja E nós temos, vamos dizer assim O largo mar E vimos este largo mar Durante o sírio Cada vez que eu cumprimentava uma pessoa Ali em frente ao Colégio Santa Catarina Onde estávamos Doni Neu e eu E os diáconos que nos ajudavam Eu via quantas pessoas que apertavam minha mão Ou as quais eu aspergia com água benta Para tantas dessas pessoas Muitas vezes o contato é aquele contato uma vez por ano O amor de Deus E a proteção de Nossa Senhora Tem que chegar a todas as pessoas Sem exceção E aqui em preparação Para a nossa Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Que vai ter o tema da evangelização Nessa preparação Eu tenho tomado temas que são propostos Pela Evangelho enunciando De uma exortação belíssima Do Beato Papa Paulo VI E lá ele diz assim Que a evangelização Tem um outro nível Que é a dos não praticantes Hoje em dia um bom número de batizados Que nunca renegaram formalmente O próprio batismo Mas se acham totalmente A margem do batismo E não o vivem O fenômeno dos não praticantes É muito antigo na história do cristianismo E anda ligado a uma fraqueza natural A uma incoerência profunda Que nós Por nosso mal Trazemos no fundo de nós mesmos No entanto Nos tempos atuais Apresenta características novas E explica-se frequentemente Pela falta de raízes Típicas de nossa época Nasce também do fato de os cristãos Hoje viverem lado a lado com não crentes E receberem constantemente Esse choque da incredulidade Além disso Os não praticantes contemporâneos Mais do que em outras épocas Procuram explicar E justificar a própria posição Em nome de uma religião interior Da autonomia Ou até da autenticidade pessoal Ateus e incrédulos de um lado E não praticantes do outro lado Opõem assim resistências A evangelização Que Não são para menosprezar Os ateus e incrédulos Resistência Que é uma certa recusa A incapacidade para aceitar Uma nova ordem das coisas O sentido novo da vida Da história Que não é possível Se não se parte do absoluto Que é Deus Os não praticantes A resistência daquela Inércia A atitude um tanto hostil Da parte de alguns Que se sentem de casa Que afirmam já saber tudo Já haver experimentado tudo E não acreditarem em mais nada Secularismo ateu Muito forte hoje E ausência de prática religiosa Encontram-se entre os adultos E entre os jovens Nas elites E nas massas Em todos os setores culturais No meio das igrejas De maior história E das jovens igrejas A ação evangelizadora da igreja Não pode ignorar Estes dois mundos Nem ficar parada Diante deles Tem que procurar Constantemente Os meios E a linguagem Adequados Para lhes propor A revelação De Deus E a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Como Cristo Durante o tempo Da sua pregação Como os doze Na manhã do Pentecostes A igreja Vê diante dela Uma imensa Multidão humana E o Círio Nos mostrou isso De uma forma tão bonita Que é precisa do evangelho E tem direito ao evangelho Uma vez que Deus Quer que todos Se salvem Chegue ao conhecimento Da verdade Consciente De seu dever De pregar a todos A salvação Sabendo que a mensagem Evangélica Não é reservada A um pequeno grupo De iniciados De privilegiados Ou de eleitos Mas destinada a todos A igreja assume Como sua própria A angústia de Cristo Diante das multidões Errantes E prostradas Como ovelhas Sem pastor E repete Muitas vezes A mesma palavra Tenho Compaixão Desta multidão Mas a igreja Também está consciente De que Para eficácia Da pregação evangélica No coração Das massas Deverá dirigir A sua mensagem A comunidade De fiéis Cuja ação Por sua vez Pode e deve Atingir A outros E por isso Nós continuaremos Essa reflexão Falando das Comunidades De igreja Que tem a responsabilidade Da evangelização Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Terminamos o sírio Ontem tivemos O recírio A subida Da imagem Para o glória E agora O que nós vamos fazer Eu penso que Quando nós escolhemos O tema do sírio Deste ano De 2017 Maria Estrela Da evangelização Nosso senhor Realmente estava Inspirando Porque nós percebemos Que todas as atividades Do sírio As peregrinações As visitas Da imagem As celebrações As pregações Durante o sírio Na quinzena do sírio Tudo isso Foi vivido Com muita intensidade E nossa senhora Que a ladainha Chama de estrela Da manhã Nossa senhora Que a aurora Que mostra Que o sol Que é Jesus Depois vai chegar Nossa senhora Nos mostrou O caminho Para estarmos Com Jesus E agora Vamos viver Vamos colocar em prática Todas as mensagens Recebidas Toda a evangelização Que nos foi oferecida E colocando Em prática Nós devemos Testemunhar A nossa vida De cristãos E viver Nas nossas Comunidades Em nossas paróquias Em nossas Todas as estruturas De igreja Nos últimos dias Muitas pessoas Se aproximavam De mim Para perguntar Qual é o tema Do sírio Do ano que vem E ele vai Ser mostrado Continuamente Nesta Indicação Que tem aí Na praça Santuário E Jussara Castro Mandou uma pergunta Qual é o tema Do sírio Do ano que vem Como vocês Perceberam Eu já Contei O tema Do sírio No domingo À noite Lá na praça Santuário Vou contar a história Da escolha Desse tema O tema do sírio Do ano que vem É Uma frase Muito curta Uma jovem Chamada Maria Uma noite Em oração Eu pedia Que Nosso Senhor Me inspirasse O tema Do sírio E me veio Baseado Naquela história Do anjo Que apareceu A Virgem Maria Na anunciação Uma virgem Chamada Maria E aí O texto Da anunciação Me provocou Por quê? No ano De 2018 Celebra-se Em Roma Um sínodo Dos bispos Com o tema Da juventude E da vocação E a juventude Na igreja Aí me veio A palavra Jovem Depois Nós sabemos Que hoje A igreja E o mundo Vivem Momentos Tão delicados Nos quais Nós precisamos Voltar A origem Do plano De Deus Que fez Homem e mulher Uma jovem Chamada Maria É o sírio De Nossa Senhora De Nazaré Uma jovem Chamada Maria O Papa Tem insistido Muito na presença Feminina Na vida Da igreja Encontrar Os espaços Para que Realmente A presença Feminina Seja expressiva E aí já estamos Pensando Os pontos Os títulos Para o livro Das peregrinações Vamos falar Da juventude Vamos falar Da vocação Vamos falar Da pureza Da proposta Da virgindade Para a juventude Vamos falar Desta missão Que a juventude Tem Para o futuro Da igreja É tanta coisa Que virá à tona Para nós Trabalharmos Na formação Do nosso povo E por isso Que no domingo Eu tive a alegria De comunicar O tema Do sírio Do próximo ano A frase É muito curta E provocante Uma jovem Chamada Maria A figura De Nossa Senhora A juventude A presença Feminina Uma resposta Positiva A uma série De questões Que a sociedade Joga diante De nós Para darmos A resposta Cristã A resposta Nossa Segundo a doutrina Da igreja Segundo a palavra De Deus Então Jussara Que fez a pergunta Este é o tema Do sírio Do ano De 2018 E já começamos A trabalhar E a prepará-lo E queremos fazê-lo Com muita intensidade Temos que virar página Para muitas coisas Que acontecem Na nossa igreja Vocês estão acompanhando Pelos nossos meios De comunicação Nos dias 3 e 4 De novembro Na Assembleia Paraense Teremos o espetáculo Apresentado Pelo conjunto Gen-Rosso É um conjunto Musical Cultural Ligado a movimentos Focolares Que tem feito Uma turnê Muito importante Muito bonita Por várias capitais Do Brasil E eles vão apresentar Nossa aqui da arquidiocese Em Mosqueiro Você pode buscar informações No telefone 321-570-01 Ou no 321-570-02 Ou se você quiser Entrar na internet Turnê Sem o acento Turnê Ponto Belém Arroba Gmail Ponto com Vou repetir Turnê Ponto Belém Arroba Gmail Ponto com É um espetáculo De evangelização De música De alegria De profundidade De vida Para todos nós Somos convidados A participar A desfrutarmos Esta manifestação Artística Tão significativa E também Ajudar a fazenda Da esperança Nós estamos com 50 pessoas Já vivendo Na fazenda Da esperança Desafio de manutenção Dessa obra É muito grande Nós queremos No futuro Que ela seja Autossustentável Vocês veem Em várias paróquias Nós temos No final de semana Os representantes Da fazenda Da esperança E que Estão vendendo Os produtos Da padaria O pão Escoitos Produtos Da fazenda Da esperança Nós já temos Rede de supermercado Por exemplo Nesses dias Nós fechamos Já Um contrato Com Supermercado Formosa Que já está Vendendo Alface Produzida Na fazenda Da esperança Se vocês Foram A fazenda Vocês Verão Toda essa Produção De alface Com hidroponia Uma técnica Muito importante No nosso tempo Nós estamos Trabalhando Para isso Para que no futuro A fazenda Seja Autossustentável As famílias Também ajudam Participam Devem dar Uma contribuição Cada mês Até porque O interno Da fazenda Precisa aprender A viver A viver Do próprio Suor Do próprio Trabalho Para depois Sair da fazenda Ele tenha Retomado O esforço Pelo próprio Trabalho Estamos nessa fase Muito importante Mas você Pode colaborar Conosco O ingresso Para esse espetáculo Do dia 3 Ou dia 4 De novembro É 30 reais Um preço Módico E você Pode participar Eu peço Especialmente A juventude Que se envolva Conosco Que participe Porque nós sabemos O bem Que a fazenda Da esperança Tem feito A tantos Jovens e adultos Que buscam A recuperação Deste drama Que é o drama Da dependência Química Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos